Música Ação, vamos assim Ok Ok, ok Mas essa é o INIT E o rap, eu tô full, não Winch, é Winning, porque você é ursinho, Poo Então, domesticado, nesse improvisado, Davi pega no mic, com certeza você é decorado Mas, tá ligado, você é o Poo, eu faço flow, você é o Poo Mas você é esquecido, igualzinho o Poo, que é do Android, agora eu vou falar E na rima agora, cheguei pra demonstrar, eu sou Android na batalha, e para te espancar Sou Android, sou programado na batalha, pronto para te matar É final, agora cheguei, ataco, eu chego pisando na última pedra do meu sapato Fazendo um castelo, nunca amarelo, eu compro o tipo de Miquelo E agora, com certeza, eu já prospero E aí, é isso mesmo, o Darwin passou o papo, e aí, Winning, qual que é a fita? Falou que você é igual o Poo, tá ligado, aquele jogo de recolher e cocô, parça? Aí não dá, tá ligado? E aí, Augusto Oliveira, qual que é a fita? E aí, ó Muito brava, muito brava Cê falou de Unido e Poo, logo na hora do Rush Cê sabe que eu falo assim, então te aplico um escasote Mano, não teve nem sentido aquilo que você propôs Tanto a rap, amigo, cê sabe que eu consigo e você nunca compôs Não é questão de ganhar nem perder, é de fazer o meu verso valer Dragon Guerreiro, pode me chamar, que a China eu já vou socorrer Já que eu vou te falar, vou repetir, é só uma vez Pode me chamar de novo de Poo, que eu já tô com os olhos de chinês Mano, sabe que não passa, por isso que eu não digo E essa é a situação, ah Já é o Ipoo, você pode ser o burro, pode ser o leitão Se é papo de desenho, cê sabe que eu desempenho Mas agora eu vou dizer, Darwin, não se esqueça que eu sou Gumball E no Aquário quem cabe é só você Eita porra, bravo, 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 bravo Dentro e fora, de casa E aí Augusto Oliveira, essa visão pra nós desse enquete aí, tá ligado Chamou ela de Poo, de ursinho Poo Ela disse que era Poo, que era chinesa, chinesa Por quê? Tá chinesa, por quê que ela tá chinesa? Mere, mere Tá ligado Calma aí, calma aí Pode votar agora, família Número 1 pra Winnet, número 2 pra Darwin Fica à vontade, vota novamente o que tinha votado antes É isso, votação encerrada Winnet, vou falar um pouco pra você, parceiro Tá foda você ganhar esse primeiro round, hein 1x0 pro Darwin, cara 66% pra ele na votação Mas nada está perdido, nada está ganho, tá ligado Essa é a filosofia que eu levo pra minha vida Quem terminou começa no bagulho De Augusto Oliveira Por favor, aí, prestem atenção nas rimas Que essa é a final, certo, família? Bora aqui, bora, Augusto Eita, quase que eu derrubo o computador Ia, iá Aquela velha diferença na largada Mas não importa que a chegada Quem é corredor de fato se garante Eu rimo num instante Sou sempre mais pensante Mas pra poder te arrasar Não vou usar o mesmo de antes Então chega Que patifaria nessa sessão Que é foda E a gente leva o fardo Mas se o papo é de Darwin Vou em Gumball, tô em ação Acontece que sua mentalidade é de Ricardo Eu sou aquilo que eu penso em mais Eu corro atrás, eu vou atrás Eu vou pensando E sempre sou aquilo que eu posso em mais Porque é isso que eu faço Meu ofício é minha delícia Te ganhar nessa batalha Pode falar, eu tenho perícia E mesmo se não ganhar Você sabe que é assim O seu subconsciente sabe Que você perdeu pra mim Tá porra Darwin Se tu é subconsciente Você que é entendido dessas fitas Como um estudante Da teoria da evolução Tem que passar visão pra nós, certo? E aí, Didi Augusto Oliveira Qual que é a fita? Mata esse cara na leste 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 Fala do Ricardo Tá ligado, mano? Acho que nessa batalha Mano, agora eu sou dialeto Me chame de super choque Você quer falar de Ricardo Nessa batalha agora Eu sou o Ricardo Eletro Então, você não pegar Essa coisa tá um vacilão Você tá ligado Eu que eu rimo aqui em M-Sedã Você fala que eu sou peixe de aquário Você entendeu que hoje eu vou Luiz Agora eu virei um Leviathan Então, foi te matando, meu beat Vou rimando sem limite Quando eu pego nesse mic Vou tropando nessa cic Mas você falou da largada, mano Da corrida Com certeza, agora eu fecho no vote Quer falar de corrida comigo? Logo eu, mano O mais rápido do mundo Eu sou o Zemboats Você não pega, mano Você tá ligado Que na batalha eu não fecho no quest Na verdade eu sou muito rápido Quando eu pego no mic Olha a pose Olha o flash Então, não sei se você vai pegar Tá ligado, mano? Eu sou tipo um track Quando eu pego no mic Você tá ligado Que nessa batalha eu cheguei para pisar Na verdade, mano Você fala de Darwin Agora eu vou fazer nanô Requinte Darwin não é do Gambo, mano Hoje eu vim pra ser Leonardo da Vinci Eita porra É isso mesmo Se Leonardo da Vinci Por que eu não posso dar dois? Fala pra mim, chat E vota também Assim que aparecer a enquete A minha esquerda, certo? O bagulho é esse O init que começou Darwin que terminou O init número um Darwin número dois Vocês vão comentar A enquete vai computar É isso mesmo Que eu faço freestyle Pra constar Que eu vou rimar Que eu vou improvisar Porra, são muito foda É isso mesmo, família Deixa seu voto no bagulho Finalizado E o bagulho é o seguinte O destino agora Foi diferente das outras batalhas Darwin 2x0 É o grande campeão Dessa noite, certo? Parabéns, molekote Sem maldade Aí o init Muito obrigado, parça Satisfação, o init, mano Você é uma inspiração minha também, mano Você é louco Você é de adema Também sou da quebrada E eu vejo você rimando E falava Mano, eu quero ser igual essa mina Fala maluco A porra, parça E aí o init Satisfação mesmo O moleque Levou Parabéns Aí, manda parabéns pro moleque aí No chat, família Na moral O init parece Não sei Tá mutada O init, tu tá mutada Opa Voltou? Aí, voltou Satisfação Satisfação Menino Darwin Você é louco Passinho Bora, bora, bora Diadema na cena É isso Parabéns, parabéns Os dois rimaram pra caralho Os dois, tá ligado? Vou soltar um beatzinho aí Vocês fazem um freestyle do campeão Pra nós encerrar a live Talvez Não, eu não sei Eu não sei Você quer ficar rosa? Ok 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 Satisfação Faço versos com o coração E os meus irmãos que colou nessa sessão Eu olho pra o init É uma inspiração E agora eu vou buscando a minha evolução Aqueles que riam de mim quando eu rimava mal E nunca que consegui elevar o meu astral Mas eu fui o guerreiro e segui com minha fé E agora na vitória eles vão me aplaudir de pé Então, eu vim mostrar que eu tenho evolução Eu sou o Darwin do Davinismo nessa sessão Então agora o Davi é inconsequente Mostrando que eu tenho evolução na minha mente E isso que eu faço nunca que vai ser o meu hobby Eu amo isso daqui Eu amo hip hop Satisfação A leste que deu oportunidade Vou mostrando que eu sou um MC de verdade Essa parada Por isso eu já encaixo o beat nessa levada Mostrando que rap é a nossa caminhada O que cê faz por ela Pra ela tá representada Darwin, cê de sessão Olhando a gente Tá bem a heroia dessa evolução mental E eu sei que esse é o ideal Fazer rap e levar o solo pra virar o nacional O internacional O rap é underground De passo a passo você sobe Cabe todos os degraus A vida é isso Que tinha que contido Agora chega Andrade Vem fazer um free amigo Yau, 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 yau O INIT chegou Pimim pediu pra mim fazer um free de amigo Se você chamou pode crer que eu vou colar contigo No rap de improviso Que é mal satisfação Fazendo a batalha online Não é mesmo a emoção Mas tá acontecendo Um movimento em ação Então pra mim tá bom Satisfação para o campeão Darwin, vamos assim Que eu rimo até o fim O beat vai acabando Mas eu sou tupiniquim Brasileiro que improvisa Veste a camisa do rap Cê tá ligado Satisfação para as minibus moleque Que participou da track Que participou do rap Vocês tem que colar Aqui no aplicativo Bi-rap E fazer acontecer O movimento na internet Enquanto tem essa pandemia Do caralho Cê tá ligado Que no tete-a-tete É melhor Mas mesmo assim Cê sabe que aqui eu não caio Entrou outro beat Eu não me distraio É isso É isso Obrigado pela oportunidade De verdade É isso Darvin é um grande campeão Winit Muito obrigado pela participação Certo Muito obrigado Transcrição e Legendas Pedro Negri